Muito bem. Eu quero um relatório, assim que eles tenham descansado. Sim, senhor. Maia, o Capitão Stransky está aqui. Veja que ele seja informado da nossa situação. Sim, senhor. O Steiner voltou. Claro. Quem é o Steiner? Para você, de certo modo, seria um problema. Mas ele é um soldado de primeira linha. Por isso, fazemos vista de mercador. Algo a acrescentar, Kiesel? Steiner é um mito. Mais homens como ele são nossa última esperança. Nesse sentido, ele é realmente um homem muito perigoso. Bem, eu verei. Coronel, com sua permissão. Então, o que acha do nosso novo capitão? Eu acho que ele pensa estar em algum tipo de missão especial. Que é de alcançar o domínio espiritual sobre seu batalhão. Ele pensa simbolizar assim a pureza do grande Wehrmacht alemão. Esmo, perante a derrota! Se eles forem os últimos de nós, Steiner, que Deus nos ajude. Ficou, gente! Essa é a mesma coisa! Ficou! Dizem o Edilson, nossa! Pai, pai.